Já não Nós imaginamos de tantas maneiras Em tantos lugares, com tantas pessoas E no entanto estamos só nós dois Inventando histórias pra nos divertir Será que isso é o bastante? Ou é apenas o primeiro passo? Será que isso é o bastante? Ou é apenas o primeiro passo? Fantasias Fantasias Agora eu tô sozinha no banheiro Fechando tampas de remédio Imaginando situações Imaginando Imaginando Será que isso é o bastante? Ou é apenas o primeiro passo? Será que isso é o bastante? Ou é apenas o primeiro passo? Fantasias Fantasias Já estivemos juntos em tantos lugares Fantasias Difíceis de se imaginar E no entanto eu só queria Nós dois uma cama e nada mais Nós dois uma cama e nada mais Fantasias 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 Fantasias